E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contra de Sonho. Hoje pessoal, eu vou estar falando pra vocês o significado de sonhar com feijão. Sabia que o feijão está ligado à prosperidade, à abundância, entendeu? Eu já vi pessoas que pegam feijão e colocam a ver dentro da bolsa, porque fala que traz boa sorte e prosperidade. E às vezes em muito ritual, assim, de magia, às vezes de umbanda, qualquer religião, eles colocam feijão dentro da bolsa da pessoa ou dentro da bermuda da pessoa, que é pra trazer sorte, abundância, prosperidade. É o que eles falam que traem. E tem essa crença de que o feijão traz boa sorte quando você coloca feijão dentro do bolso. Eu vou estar preparando um vídeo com vários significados de sonhar com feijão. E bora dar continuidade a esse vídeo. Então pessoal, bora dar continuidade. O primeiro significado é ser isso pra caso você sonhar com feijão preto. Então, esse sonho indica que você precisa sentir o colo de alguém muito próximo a você. Portanto, tenha atenção. Um abraço pode vir a resolver a situação, porém precisará ser da sua cara a metade do seu amor. Não existe distinção entre ambos. O mais interessante é que isso deve ser feito de maneira urgente. Sonhar com feijão preto é um sinal de carência. Portanto, procure ter contato com essas pessoas, de preferência logo. Procure manter-se próximo a essas pessoas. Evite ao seu máximo brigar ou mesmo discutir. Porque é ruim. Se você aprender a ter capacidade de perdoar, o próximo será algo bem melhor para você. Por acaso, se sonhar que está comendo feijão, as mudanças farão com que você se torne uma pessoa melhor. Ou seja, você irá evoluir muito. Sonhar com feijão sendo devorado por você é uma indicação de grande chance de existir uma grande mudança. Pode ser tanto de cidade, bairro ou até mesmo de emprego. O principal é estar ligado justamente nessas questões todas. Então, busque seguir de forma e evite querer forçar essas mudanças. Porque será algo bem ruim para você. O principal não é forçar nada. Pois as coisas devem acontecer naturalmente. E não de modo forjado. Se você conseguir ter essa capacidade, será algo muito melhor para a sua vida. Porque trará oportunidade. E também, o sonho que está comendo feijão, está ligado ao fato da sua saúde. Está ligado a uma melhora de saúde, essas coisas assim. Se por acaso, você sonhar com uma plantação de feijão. Então, esse sonho merece dois significados totalmente diferentes. Importante e essencial. Prestar atenção em todos os detalhes. Se o grão estiver germinado, é sinal de prosperidade que chegará em pouco tempo para você. Só que será necessário ter atenção e principalmente evitar ter medo disso. Porque a chance será única. Já a plantação estiver ruim, é sinal claro de que você terá problema e a dificuldade de não bater à sua frente. O problema precisará ser enfrentado de frente por você. E fugir disso nunca será uma boa opção para você. Busque tentar seguir em uma direção mais madura. Evitando sempre os medos e as inseguranças que são ruins para você. Por acaso, sonhar com um grão de feijão. Esse sonho tem três significados diferentes. Ao mesmo tempo que ser completa. E por isso, é importante... Atenção. Sonhar com um grão de feijão é um bom estado de que você está no caminho certo e deve seguir assim. Se o grãozinho estiver em mau estado, é uma indicação muito grande de que é necessário cuidar da sua saúde. A terceira via se o grão estiver morto. E se estiver, é bom procurar ter autoconhecimento para resolver os problemas. O problema principal é buscar ter um entendimento maior em relação à força que sua mente tem. Procure pensar em tudo e faça uma reflexão. Porque uma melhor condição de vida estará nisso. Por acaso, você sonhar com feijão estragado? Então, pessoal, se você tiver esse sonho, é um sinal de que é necessário ter muito mais atenção em relação à sua alimentação. É provável que alguns problemas fazem com que você não tenha saúde. E esse ponto é interessante. O feijão estragado é uma indicação da grande necessidade de procurar se alimentar de forma melhor. Leve esse sonho com uma... Então, pessoal, desculpa aí, o áudio cortou. Por acaso, você sonhar com feijão estragado, né? Se você tiver esse sonho, é um sinal de que é necessário ter muito mais atenção em relação à sua alimentação. É provável que algum problema faz com que você não tenha saúde. E esse ponto é interessante. Feijão estragado é uma indicação de grande da necessidade de procurar se alimentar de forma melhor. Leve esse sonho com uma maneira de conseguir ter uma vida melhor. Ou seja, mais estável e saudável. Leve esse sonho com uma maneira de conseguir ter uma vida melhor.